Esse game é o que malandrar Que primeira humildade é que faz você alguém Que malandro de verdade não dá O que me der, o que me der O malandro não se cria, não se cria O malandro nasce, não se cria O malandro, não escorre bem novo Não escorre bem novo, não escorre bem novo A pele escura incomoda, sem nordestino é foda Em preto e branco é pau pra toda obra Vem na fé, chega junto do jeito que vim é O malandro nasce, não se cria E não vira mané, eu sou o espelho do bem Reflexo do mal Para a sociedade que me chama de marginal Que quando me vê na rua esconde a bolsa e o relógio E me olha de cara feia Me estimulando um ódio Cadê o amor num coração que se senta e mostra Nem rapaz que procuram porque deixaram escapar Por ser igual a você Sou tratado diferente e vou ser diferente Não me tratou como gente Bando de insolentes, ignorantes Ser cultura, sabedoria para nós é a nossa loucura Ser louco é dom divino para confundir o sábio É base do que escrevo, do que penso e do que falo Faz barulho doido, em alto e bom som Cê perdeu o tom, acabou com sangue bom Malaca, malaquia, andarilho desnudado Conquistei muitos amigos, fiz muitos aliados, já pensei em desistir Mas o clã que é forte é por essas e por outras E seguimos o hip hop, a inveja por aqui é o escudo do incompetente E por muitas vezes se torna um erro iminente do maluco e sempre vem O mesmo discurso, quem se acha incapaz de construir seu futuro Seu mundo protesto, se limita as vaidades Onde a fé perdeu sou rumo, a autoestima validade Quem luta para vencer não espera acontecer Porque aqui tem que ter atitude proceder Meu sonho de consumo é ter dignidade É ter um bom emprego, saúde e felicidade Vim buscar o que é meu, só na humildade Não aturo falsidade, muito menos pilantragem Tem doidinho por aí, não vale o que o gato enterra Só sabe quem é quem, na hora que o bicho pega Se intera a malandragem, se intera não é fácil Nunca adianta fazer um escorre, arriscar a própria vida Não se cria, não se cria Deixar a sua mãe chorando Não se cria, não se cria Muita marra, pouca garra, faltou disposição É difícil, não é fácil, quando dói o coração Sem chance para o fracasso, pra quem quer ser vencedor Onde amor é implacável, de diante da dor Embatido sofredor, que nem coração de manga E sabe bem o que diz, Deus lhe é com pão para a vida Mete os peitos, se liga, devor da tranga é foda Requer a autoestima, onde o respeito faz parte de um bom pedaço da vida Onde se volta o trabalho, da nova perspectiva O bom malandro que faz, o seu adianto Tá no escorre bem louco, e não paga de santo Eu já vi noido, nego rodar por micharia Malandro bom, como eu já disse Nasce, não se cria Aí o moleque, ligado no movimento Ouvindo dos mais velhos, esse aí tem talento Pra quem um dia possa passar Numa arra pesada, protagonista de mais uma Parada errada, longe do campo de terra Longe do livro da escola Guardado na cela, sem ver o tempo lá fora Ou quem sabe ser lembrado só no dia do finado Sem ao menos poder compartilhar o abraço A vida não é fácil, se guardar ressentimento Qualquer motivo é motivo, pra ferir sentimento O crime é louco, doido E tem muito menino, é forte, cimento Os peitos já era cuidadoso Se tem amor a vida, se tem amor a liberdade Se tem amor tua coroa, se interra a malandragem Tem mãe que se lamenta por perder o seu filho Em confronto de gangue, ou na porra do vício Se isso pra você é lucrativo, maluco Então me diz por que que tem muita mãe de luto Tchau 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 O que é isso?